Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E hoje aqui em GTA Online vamos fazer aqui a corrida que se chama Circuito Los Santos. Tô aqui com o Mike, fala aí Mike. E aí pessoal, tranquilo? Tô aqui também com o Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E com o Sirio San... E aí galera, tranquilo? Bom, quem fez a corrida foi o Mateuzinho Gamer e ela tem 6 km, vamos ver, parece ser legal. Bora lá. Então é isso aí. Olha só meu cartel lindo, venceu 11 e perdeu 101. Cara, é muito pró isso, né velho? Eu acho assim, ninguém consegue fazer isso, eu acho. Só eu. Sim, esses dias tava 10, né? Pois é. Ganhei o Mate ontem, né velho? Chupa aí. É calc, mano. Ah, mano, só eu fui de bug? Por quê? Pra ficar por último, né cara? É, todo mundo de motinho aí, ó. Nossa, meu buguinho é um lixo perto disso aí. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Que isso, Mike? O Mike desceu, meu. Tá foda. Ah, é foda, viu? Não sei, a rampa me puxou pra esquerda, velho. Ué, mano. Teve um cara ali que foi reto, mano. Eu fui atrás, mano. Você é louco, cara. Você foi atrás, nossa. Não, só acho que na hora que eu vi que o Mike... É que assim, ó. Um virou e o outro foi reto. Falei assim, quem que é o cara que virou? Ah, é o Mike. Eu vou atrás dele, não vou atrás do Sam, não, mano. Você é louco. Eu tava esperando o Mike, cara. Por quê? Quem tá primeiro? Não sou eu. Nem eu. Nossa, tem alguém rampando ali na frente, velho. Sou eu. Sou eu, não sou eu, sou eu, não sou eu. É, mano. Nossa. Falo nada, falo nada. Por quê, mano? Ah, que louca. Vocês vão ver aí pelo caminho. Ah, mano. Para. É, mano. Aff, 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 aff. Meu Deus. Aff, que... Ai, 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 ai. Veio. Veio na moral, veio na moral. Ah, cara. Nossa, também é o nome do cara. Mateuzinho, arrombadinho. Aff, tomada. Não, foba. Cara, eu só sei de uma coisa, velho. Ah. Cu do zoto. Cu do zoto, mano. Cu do zoto. Meu Jesus. Ah, meu Deus do céu. Olha, que louco. Tem que passar no meio da televisão aqui, ó. Do YouTube. Nossa, nada a ver. Nossa, cara, ó. Ah, ó, Sam, espera aí, mano. Somos amigos hoje, né? Esqueceu? Espera aí, mano. Tô te esperando, cara. Você não tá esperando, mano. Você tá correndo, mano. Tem que passar pela TV, cara. Não, não preciso. Só pra ir por fora. Preciso sim, mano. Passa aí. Boa sorte. Eu não vou por fora. O Mike falou. Eu vou ouvir o Mike. Eu vou ficar ouvindo arrombado que não sabe de nada. Você tá ouvindo? Despera aí, cara. Cadê? É, vamos esperar aqui. Vamos esperar. Ai! Caraca. Tá louco, velho. Bora lá, juntinho, mano. Juntinho, mano. Eita, porra. Vai explodir. Ah, what the fuck, velho. O checkpoint me colocou do lado do contrário. Cara, eu fico morrendo, cara. Por que você morreu, mano? Você vai ficar morrendo. Cuidado com esses tanques, velho. Você pode, mano? Meu carrinho travou aqui, mano. Por que, velho? Ah, mano. Por que os caras... Por que os caras... Por que os caras põem o checkpoint aqui, mano? É, os caras ficam até peidando. Mano, nossa, esses moleques não tem o que fazer em casa, mano. Vou começar a ligar pra mãe desses moleques. Sabeu que teu filho fica fazendo essas boças de corrida aí, ó? É, mano. É, Mike é arrombadão. É, mano. Cuidado com os outros. Eu tô em último, eu não tô nem aí, mano. Ó, o Sun nem me esperou, mano. Tô esperando, cara. Ah, mano, que importa ser feliz nessa vida aí. É, mano. O importa é não tomar o NC. Tomar no cu, né? Não pode tomar no cu. A gente vai tomar, né, cara? Não vai não. Não vai não. Não vai não, mano. Vai não, mano. Vai não. Vai não, mano. Ah, eu só tô... Só tô perdendo pra que eu vim de bug. Se eu tivesse vídeo de moto aí primeiro. Tá ligado aquela aranha que eu falei, velho? Tá no meu braço, aquela arrombada lá. Ai, que massa. Que delícia, mano. Cuidado com a picada, hein? É, mano. Vai te dar uma picadinha aí, ó. E aí, Mike? Ah, foi, velho. Eu não faço ideia. Se for uma aranha africana, pode ser um picadão, né? Não sei, né? Que merda é essa, cara? Que canota funk. Ai, meu Deus. Quebrei o pescoço. Ó, cara. Sorte que eu não uso dentadura aqui no GTA, viu? Senão eu tinha perdido ela agora. Ah, porque na vida real você usa? Eu uso, mano. Eu uso, mano. Olha onde que eu fiquei. Aff. Mas, Vula, ainda bem que eu não uso aqui. O do urso, né? Ah, que é do bloco. Nossa. Nossa senhora, meu Deus do céu. Caminho errado. Óbvio arrombado. Cadê os checkpoints, cara? É, mano? Cadê os checkpoints, mano? É, mano. Cadê o checkpoints, mano? Cadê o checkpoints? É, mano. Cadê o ponto de check? Nossa. Aff. Cadê o check da ponta, mano? Cadê os pontos no Iziz aqui? É, mano? É, mano? Aff. Cuidou os outros, mano. Porra, tava na minha frente, cara. Porra. Ah, aqui é volta 2, já. Como assim? Tem duas voltas? What the fuck? What the fuck? Eles me colocaram na equipe, velho. Aff, velho. Eu tô aqui na prisão já. Tô dando um rolê aqui. Aff. Vem aí, mano. Ah, Guilhermezinho. Qual o nome dele? Mateuzinho. Mateuzinho, vai se... Mike, aconteceu muita coisa comigo, velho. Fui puxado pra esquerda. Ah, caraca. Eu também, velho. É um imã que tem ali, velho. É, rampa torta, velho. É, mano. Ah, não sabe nem fazer rampa esse Mateuzinho arrombado. É, com os outros. É, mano. Ah, tá porra. Tem um bug atrás de mim. Sai fora. Sai fora o quê, mano? Ah, de novo, velho. Ah, vai tomar no meu cu. Eu tomo. É, quer dizer... É, quer dizer... Ah, vai tomar no cu, mano. E eu ainda. Ó, ó. Nossa, que rampa escrota, mano. Na moral. Naromão, naromão, naromão. Naromão, mano. Naromão, mano. O nome é japonês, naromão. Sabe como é que fala em japonês, na moral? Naromão. 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 Hoje, só piadas lindas, hein, cara. Nossa. Só piadeira. Ah, puxão. Você não sabe nem contar piada, mano. Foder, mano. Sabe como fala o Sirua-san em japonês? Como? Piadon. Arrombadão. Que arrombado, velho. Nossa. É, mano. Ele já vai aí pra você com C4 na mão, velho. É. Tá, daí, cara. Brinks, mano. Brinks. Ó, ele fica quietinho. Fica absorvendo o que você tá falando pra ele. Marca a tua cara. É. Você mora. Marca qual andar do prédio você mora. Recepe tudo, cara. Faz um curso de pilotagem, pega o avião e explode a sua casa. É assim, funciona. Cara, é circuito tosco, velho. Não pegar mais, pelo amor de Deus, cara. Esses arrombados aí, cara. Que silêncio. Ah, desisto, cara. Que bosta. Ah, velho. Que bosta de corrida, velho. Na moral. Na normal. Na normal, na normal, na normal. Não, ó, se essa corrida aqui não tivesse essas trollagens na meia, essas rampa torta, seria boa, velho. É, rampa torta. Aí, ó, explosivo, ó. É, tem que passar atrás da TV ali, ó. É, mano. Meu bug nem passa na TV. Ela entara ali, ó. E aí, como é que tá a aranha ficando aí? Tá de boa. Tá atrás de você, ó. Aham. Passa aí, mano. Nossa, velho. Deixei o check-in point. Check-in point. É, mano. Cadê o point check, né? O point de check. O check do I. É, mano. Ah, mano. Eu ia ganhar em segunda. Vou até quietinho aqui, mano. O que o Sam tá perdido ali, velho, no meio do mato? O cara perdeu o rumo. O Sam tá jogando Zoltaicon já, mano. Falei, ah, quieta. Explorando o mapa aqui. Explorando o mapa? Zoltaicon. Ó, enfiar a TV no seu cu, Guilhermezinho. Nossa. Tá, porra. Esse tá nervoso. Caraca, velho. Essa da TV foi troll demais. Eu não pulei por ela, cara. Eu passei por volta. Os caras não sabem nem fazer circuito, velho. Não pegar mais, velho. Pelo amor de Deus. É, mano. O que é isso, cara? O que é isso? É, mano. Vamos fazer com o Sam aquela corrida mais longa do GTA V de guardador de grama, mano. Ele vai curtir pra caralho. Ele vai xingar até a morte. Nossa, velho. Fica a dica aí. É, velho. É, velho. Cadê? Ele falou. Nossa, velho. Bombinha, bombinha. Bombinha. Pela impressa do Nicolas lá, velho. Ah, não acredito que eu errei o caminho. Puta merda. Ô, Matheusinho. Então, né? Né? Que ó, você, né? Quer dizer, tá calor, né? Tomar, né? É, né? Sabe como é que é, né? Bombado. Acho que se os caras pegam aí, bota ponto aqui, bota ponto ali, bota ponto aqui e fica feliz. Eles nem vê o que eles tão fazendo, né? É. Você quer ver quem que você vai ser os idiotas que vai fazer aí, né? A gente fica fazendo ainda. Eu vou dar um positivo nela pra alguém cair na armadilha, pegar essa corrida e xingar ele ainda. Ai, não era pra ganhar. Pegou xingar. Ai, ai. Nossa, velho. O bombadão passou ali ao estilo... Fica parado aqui. Corrida maluca ali. Nossa, velho. Nove minutos de corrida, mano. Prara? 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 Prara, mano. Você parece o Diga Vigarista. Você parece o Diga Vigarista, cara? Você parece o Diga Vigarista e o Mike é o Mantley, mano. Manoral, manoral, mano. Eu vou dar um gostei porque eu não fiquei em último, né? Então... Penela Picharmosa. Pouco dos outros, Pouco dos outros. Penela Picharmosa. Nossa, você escolheu a bolsa agora, hein, mano? Penela Picharmosa é foda, hein? Eu senti uma treta agora, hein, mano? Estou sentindo uma treta? De boa. Bom, galera, então é isso aí. Eu ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like favorito aí pra apoiar a série, apoiar o canal. Falou um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Falou um tchau aí, Mike. Cara, dor, gado, mano. Falou, galera. Até a próxima. Falou um tchau aí, Sam. Falou aí, galera. Abraços. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!